Oi, oi pessoal! Amanda Martinelli por aqui. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda aqui no meu canal. Nós estamos aqui num tour pela Itália e agora eu estou no Lago di Maggiore, aqui na Itália. Estou na cidade de Arona, um lugar lindíssimo e eu quero mostrar um pouquinho das belezas naturais por aqui. Esse lago é um lago que eu descobri hoje. Ele é cercado por mais de 74 comunes, 74 cidadezinhas. Então é um lago bem grande e daqui a gente consegue ir, por exemplo, para a Suíça. Então é um lugar maravilhoso. Eu e o Lucas, eu e o meu marido e o nosso filhinho também. Nossa, a gente está assim amando. Chegamos aqui faz pouquinho tempo e já estamos encantados com esse lugar. Aqui tem os traguetos, certo minha amiga? Aqui os traguetos aonde saem para poder navegar aqui nesse lago di Maggiore. Então esses traguetos eles são ônibus da água, né? Os ônibus das águas então para poder navegar. Bom, eu gostei porque aqui tem vida, vida humana também, vida natural e vida humana. As pessoas, crianças, famílias aqui curtindo. Essa árvore, ela é simplesmente linda. Olha o tronco dessa árvore, todo torcido, ó. E ali no fundo, lá no fundão, eu acho que, eu não sei se minha câmera aqui, eu estou no celular, né? Ó, lá no fundo, peraí, aqui ó, é um castelo que foi construído há mais de 1.200 anos atrás. Que é o castelo de Borromeu, Borromeu. Pois é, gente, isso é incrível. E isso a gente consegue ver aqui na Itália. Eu vou mostrar para vocês alguns detalhes por aqui, algumas coisas que realmente, para mim, estão sendo especiais. Eu vou compartilhar com vocês. Se você está chegando aqui no meu canal agora, eu sou empreendedora digital. E eu ensino as pessoas que desejarem a criarem renda através da internet para poder viver uma vida plena, com liberdade geográfica, sem barreiras. Para você poder viver a vida que você deseja e que você sonha para você e para a sua família. Se você deseja saber mais sobre como construir rendas através da internet, eu vou deixar um link aqui embaixo para você se inscrever na minha lista VIP. E então vou te mandar por e-mail mais informações para você conhecer o mundo digital e poder, assim como eu, viver com liberdade geográfica. Eu estou aqui passeando, fazendo um tour pela Itália, passeando aqui pela Europa. E olha só, estou trabalhando. Pois é, mas trabalhando com liberdade geográfica. Aqui, mais um tragueto. Então, olha só. Aqui, o sol já está se pondo, mas aqui a gente tem mais do lado Maggiore. Uau! Vou mostrando mais para vocês. Segura, segura que vem bastante coisa linda daqui de Arona para cada um. Mais traguetes por aqui. Aqui um chafariz lindíssimo. E a minha amiga que está aqui comigo, me contando um pouquinho de Arona, ela me mostrou algumas fotos daqui na primavera. Se assim já está lindo, tudo verdinho, imagina tudo colorido, né? Então, uau! Sabe o uau das belezas de Deus? Aqui é um lugar desses. Uau! E eu, particularmente, eu, meu marido, né? A gente gosta de lugares mais tranquilos. Lugares com mais contato, assim, com a natureza. Então, quando a gente chegou aqui, a gente sentiu essa tranquilidade. A gente sentiu, né? Uau! Essa paz. Aqui é comum as senhorinhas andando de bike, de beach, como eles falam por aqui, de beach. Mais traguetes. Então, aqui é uma... Partezinha. Partezinha. Do lago Maggiore. Muito bem. Muito bem. E esse calçadão, que, pelo que eu fiquei sabendo, no inverno também tem movimento por aqui, né? Normalmente, o frio deixa as pessoas mais em casa, mas, pelo que eu fiquei sabendo, aqui também é bem frequentado no inverno também. Para quem tem filho pequeno, uau! Aqui tem lugar para as crianças brincarem. Meu filhão está lá, brincando. e olha só que gostoso, um parquinho cercado, tá vendo? São os detalhezinhos. Ali tem uma quadra de basquete. Olha só. Essa é a mesma árvore de lá, né? Sim. Aqui, então, tem um parquinho. E na Itália é comum algo que, se você já assistiu algum vídeo daqui, ou se você já veio para cá, aqui é comum ter água potável assim, ó. Opa! Aqui, ó. É água potável. Então, você pode vir, beber, direto na mão, trazer seu copo, sua garrafinha e beber água potável. É isso mesmo, ó, que maravilha. Então, você vem aqui, ó, e água potável. Estão curtindo? Se você está curtindo esse vídeo, deixe o teu like, compartilhe com alguém que deseja saber mais. É, aqui é um pedacinho do lago Maggiore Arona. Olha só. Um desfile. Vou descobrir o que é ainda. Ciclobia. E aí Um desfile. Ja... E aí Vai, é, ó... E aí Reach, vô... Jai... É, comprράxe. E aí Tô, vô... Ô, vô, vô, vô... Pavacoga diferente, quale, vô... There, vô, 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 vô... Aqui é tipo uma avenida principal de Arona, deixa eu andar um pouco de carro aqui e é bem legal, bem legal mesmo. Descobri o que é, é um grupo de música e de teatro de Casteleto, Sopra Titino, Casteleto Sopra Titino. Que legal, né? Olha a banda voltando, Corpo Musicale, Casteleto. A Música. A Música. A Música. Amém. 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 E aí, gostou de Arona? Se você gostou, deixa o teu like aqui nesse vídeo, deixa o seu comentário, compartilhe com alguém. Eu fico muito feliz de ter você aqui até agora e desejo de verdade que Deus abençoe muito a tua vida, desejo muito sucesso e que você possa colocar, sabe, os teus sonhos, os teus projetos, aquilo que você sabe fazer muito bem na internet, pra você também ter a liberdade geográfica que possivelmente você deseja. E isso é incrível e eu tenho certeza que vai te fazer muito, muito bem. Deus abençoe. Clica no link que vai estar aqui embaixo na descrição. Participe da minha lista VIP e eu vou te mandar conteúdos gratuitamente. Então, até o próximo vídeo. Gratidão. Um super beijo e até mais. Tchau, tchau. Tchau.